Bom dia galerinha, tudo beleza com vocês? Uma ótima segunda-feira aí pra todos vocês, beleza? É como eu vou mostrar pra vocês aqui, um pouco do meu trabalho Na sexta-feira, dei a saída desse piso aqui Tem um quartinho aqui pra colocar esse piso Foi muito importante eu dei a saída na sexta-feira, porque na segunda-feira eu posso pisar por cima, entendeu? Pra terminar o que ficou Ficou pouca coisa Aí hoje segunda-feira, no final da tarde eu termino ele Assim que estiver pronto eu posso mostrar pra vocês aí, beleza? Aí o que tem pra fazer Aqui pega essa visão aqui Vamos lá na linha, ó Salvador, Bahia Só alegria O tempo aí, chuva É isso aí, pessoal Vou dar um abraço aí pra todos os prendeiros aí do Brasil e do mundo Todas as construção, beleza? Se inscreve lá no meu canal, deixa seu like Isso é muito importante pra mim e pra nós todos, beleza? Valeu, pessoal Um abração Um ótimo segunda-feira pra vocês